Você é a curva perigosa na estrada Você não vale nada Se é assim que você quer, então vai ter O jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder E você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você que mentiu E pela última vez me se bota na sua cabeça E eu já deixei de chamar Quando você me traiu e destruiu nosso amor Você deixou meu coração batido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá, vá procurar seu lugar Hoje o meu erro foi pensar que um dia Meu carinho você merecia Então vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Nada Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Essa é a paixão do Brasil Explosão do sol E a guitarra é a delmo Abração pro meu amigo César Sol CTS e DVDs E toda a galera de São Benedito Explosão do sol Mas é você que mentiu Pela última vez me se bota na sua cabeça Eu já deixei de chamar Quando você me traiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração batido Você deve ter se divertido Então vá, vá, vá procurar seu lugar Hoje o meu erro foi pensar que um dia Meu carinho você merecia Então vá, vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Não vale nada Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Não vale nada, não Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Expozão do som, a paixão do Brasil Os teclados Luiz E essa vai especial pro nosso amigo Peri E toda a galera de Jaibaras Vem se apaixonar com o som que aquece o seu coração Explosão do som, ao vivo Eu não vou deixar assim como está você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te provar que não vale a pena estupidez Que não é normal brigarmos tanto assim E por isso eu quero te pedir Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca, paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não posso mais continuar como estou Eu não vejo outra forma, diz pra mim Como tudo estará, não tenho paz, não vou viver Estou desesperado, infeliz Estou desesperado, infeliz Não vou deixar acontecer jamais Preciso desse amor, eu vou seguir como tudo começou Quero entrar na tua vida Na vida quero só você Eu não desisto, meu amor Explosão do som, a paixão do Brasil E nessa guitarra é o Adelmo Abração pra toda a galera de Piracuruca Alô Fábio, abração meu irmão Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca, paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Pra você refletir e pensar Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca, paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Amor, quero recomeçar Explosão do som, a paixão do Brasil Ao vivo Nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando bem necessitava Sempre te amei quando bem necessitava Me entreguei pra você, eu sei E quando menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Digo que te amo e você nunca acreditou Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre te amou Você saiu por aí assim Nunca mais voltou pra mim Nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto, como o tempo que passou, você fugiu de mim Por mais que eu busque em outros corações, por mais que eu tente eu não quero jamais Você é a minha vida, minha chave do céu pra eu viver em paz Abração pra toda a galera da Nordeste Malhas, especialmente pra Manuel e Márcia Você se foi, acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se foi, acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se foi, acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se foi, acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se foi, acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se foi, acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se foi, acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se foi, acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Quando a saudade você chegar, você vai lembrar de mim Quando outro alguém me perguntar, por que que não estás aqui Eu vou lembrar de você e vou dizer que saiu por aí Mas eu encontrei um novo amor E o nosso já chegou ao fim Quando outro alguém me perguntar, por que que não estou aí Diga que tudo se perdeu, que o sonho é só seu E que eu te esqueci Eu te juro foi assim Mas não quero te ferir Vai me esquecer Eu sei que vai Eu vou ficar sem você Vou tentar te esquecer Eu vou ficar sem você Vou tentar te esquecer Não posso é mais viver Essa ilusão Explosão do som A paixão do Brasil Aquecendo o seu coração Explosão Vem se apaixonar Explosão Explosão Olha, estou aqui Quero viver aquele amor de novo Vem acender a chama desse fogo Que o vento sofrou Pra te beijar sobre o olhar da lua Nos desapaixonados pela rua Um filme de amor Ai, ai, ai Sou um castelo de areia Sem você que a onda bate E ele cai Eu sou poeira em tempestade Sem destino que não sabe aonde vai Sem você estou perdido Me dá teu beijo, vai Me dá carinho, vai Me querás novo Me dá teu colo, vai Me dá mais um pouco, vai Esse amor gostoso Deixa meu beijo te acender Deixa eu te amar No clarão da lua E quando o dia amanhecer O sol vai aquecer Duas pessoas nuas Deixa eu mostrar que o meu amor Vem de uma ponte infinita Que nunca se acaba E ainda tenho muito fogo Como eu quero te aquecer No frio da madrugada Vem curtir, vem dançar com a paixão Explosão do som Ao vivação Abração especial pra toda a galera do fã clube Tudo pela explosão Dia prazer, meu Explosão do som Me dá teu beijo, vai Me dá carinho, vai Me querás novo Me dá teu colo, vai Me dá mais um pouco, vai Esse amor gostoso Deixa meu beijo te acender Deixa eu te amar No clarão da lua E quando o dia amanhecer O sol vai aquecer Duas pessoas nuas Deixa eu mostrar que o meu amor Vem de uma ponte infinita Que nunca se acaba Que ainda tenho muito fogo Pra queimar e te aquecer No frio da madrugada Deixa o meu beijo te acender Vem se eu te amar No clarão da lua E quando o dia amanhecer O sol vai aquecer Duas pessoas nuas Deixa eu mostrar que o meu amor Vem de uma ponte infinita Que nunca se acaba Que ainda tenho muito fogo Como eu quero te aquecer No frio da madrugada Deixa o meu beijo te acender No clarão da lua Deixa eu mostrar que o meu amor Vem de uma ponte infinita Que nunca se acaba Que ainda tenho muito fogo Pra queimar e te aquecer No frio da madrugada Deixa o meu beijo te acender Deixa eu te amar No clarão da lua E quando o dia amanhecer O sol vai aquecer Duas pessoas nuas Deixa eu mostrar que o meu amor Vem de uma ponte infinita Que nunca se acaba Que ainda tenho muito fogo Como eu quero te aquecer No frio dessa madrugada Explosão do sol Explosão do sol Essa é pra nós, hein? É pra nós, cara É nossa cara, gente Não tem jeito não, viu? Essa é pra galera de Madeiros Eita, sou certo Já tô ouvindo Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar o seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Me trocar às vezes comigo numa noite de um lar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Caso se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê e lua de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor e sofrimento é dividido Me juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor O Hugo tá só vivo pedindo E pode, pode Deve Alô para Nataliane Naira e Sibeli Beijão pra vocês, hein Obrigado pela presença Pode assim Beijão Caso se comigo numa noite de um lar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Caso se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê e lua de mel Diga sim pra mim Caso se comigo numa manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Caso se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê e lua de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Alô Marilda Rainha dos motoqueios Linda cocinara Marilda, beijão Remédios Dani Luzinalda Beijão pra vocês Marilda, hein Vem chegando mais uma pra você se apaixonar Explosão do som A paixão do Brasil Ao vivo Baby Diz porquê Não me quer no coração Diz que é ilusão Demais Você foi tudo pra mim Toda a paz Já nem sei quem sou Sem este amor Sei que eu te amei Dessas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi E agora eu sei Que todo amor que tem Eu sei, você não quis Sei que eu te amei Baby, foi demais Tantos sonhos e amor Tudo acabou Baby, quando o sol tomar conta da manhã Vai lembrar que sou Quem te amou Só sei que eu te amei E essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi E agora eu sei Que todo amor que tem Eu sei você não quis Sei que eu te amei E essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi E agora eu sei Que todo amor que tem Sem você nunca quis Saber Baby, quando o sol não marcou toda a manhã Vai lembrar que sou Só sei que eu te amei E essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi E agora eu sei Sei que todo amor que tem Eu sei que você não quis Sei que eu te amei E essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi E agora eu sei Que todo amor que tem Sem você nunca quis saber Explosão do sol Esse é o som da paixão do Brasil Explosão do sol Volume 1 2005 Pra quem está amando Nos teclados Luiz Filho Esse é o fim da nossa história Antes de você partir Preciso te dizer Que é o fim da nossa história Tô falando pra você Não vem volta Vai me perder de vez Você não vai deixar saudades Não vai me deixar chorar Foi tanto amor desperdiçado Já é hora de parar Vai embora Que eu fico aqui Leve tudo com você Retratos, quadros e CDs Não deixe nada aqui Entre nós dois Feche a porta ao sair Só quero ela aberta Pra quando o verdadeiro amor Vou chegar Adeus pra você Mas é nunca mais Se é por falta de adeus Bye, bye Adeus pra você Mas é nunca mais Se é por falta de adeus Bye, bye A Lozão Especial pra Nordeste Malhas Galera de Água Branca Você não vai deixar saudades Não vai me ver chorar Foi tanto amor desperdiçado Já é hora de parar Vai embora E eu fico aqui E eu fico aqui Leve tudo com você Entrados, quadros e CDs Não deixe nada aqui E lembre nós dois Feche a porta ao sair Só quero ela aberta Pra quando o verdadeiro amor chegar Adeus pra você Até nunca mais Se é por falta de adeus Bye, bye Adeus pra você Até nunca mais Se é por falta de adeus Bye, bye Até nunca mais Até nunca mais Bye, bye Até nunca mais Até nunca mais Se é por falta de adeus Meu Deus, bye-bye. Meu Deus, bye-bye. Meu Deus, bye-bye. Meu Deus, bye-bye. A paz que eu busco tanto, porque deixei das mãos escapar. Meu Deus, eu deixo a porta aberta, vai esperança sempre de ver você voltar. Eu tento todo dia e não consigo viver sem teu calor. O mundo passa mais em minha vida, meu mundo perde a cor. Eu vou vivendo sem achar motivos, vou me esquecer a dor. Talvez encontre a luz da minha vida, pra não morrer de amor. Eu vou vivendo sem achar motivos, viver sem teu calor. O tempo passa mais em minha vida, meu mundo perde a cor. Eu vou vivendo sem achar motivos, vou me esquecer a dor. Talvez encontre a luz da minha vida, pra não morrer de amor. Eu vou vivendo sem teu calor. Eu vou vivendo sem teu calor. Eu não quero só ficar, quero mais que aventura. Dividir com você uma história de amor. Mas tudo não se importa com a minha paixão. Não leva a sério o meu coração. Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Eu quero você do meu lado. Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu estou fora Menina, vê se lê mais sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Será que você não percebe Que eu gostei do mar, mas só um bar Será que não vê os meus beijos Eu quero você do meu lado Ficar por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Alô, 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 Anderson, Negói, abraço Alô, Riquelme e Priscila Também fãs da Espozão do Som Galera De Rolaima Abração da Paixão do Brasil, hein? Você tá curtindo a gente, obrigado pelo carinho Fazer apaixonado Arquinhos do Sars E a Paixão do Brasil Voa, minha ave, voa sem parar Viaja, tá longe, te encontrar em algum lugar Permaneço em ti, como sempre fui Perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim E triste olho pro céu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Anjo, meu bom amado Anjo, bem sei que estás E eu dobrando o sono Em te acordar Para os teus olhos ver Uma vez mais O verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi Quero ouvir O sonho aconteceu Quando Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Quando eu te vi Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Esse é mais um sucesso da paixão do Brasil Essa é nossa pra você curtir E se apaixonar Explosão do som Ao vivo Vamos nessa explosão Hoje estou só Porque não cuidei Do amor que você me deu E joguei fora a felicidade E só quem perdeu Fui eu Perdi você de vez Por minha pura estupidez Eu te magoei Mas tente entender Eu nunca quis fazer você sofrer Eu sei que errei Mas fui tentando acertar Dá uma chance pra recomeçar Simbora, Clenilda! Sofri demais Não quero arriscar Sangra de novo o coração Eu te amei Eu te amei Você só brincou Tudo foi uma ilusão Agora eu peço Me esqueça Eu já tirei você da cabeça Eu te magoei Mas tente entender Eu nunca quis fazer você sofrer Eu sei que errei Mas fui tentando acertar Dá uma chance Dá uma chance pra recomeçar Não quero mais me entregar E chorar Quero alguém que me dê valor E saiba me amar Eu te magoei Mas tente entender Eu nunca quis fazer você sofrer Eu sei que errei Mas fui tentando acertar Dá mais uma chance pra recomeçar Eu te magoei Mas tente entender Eu nunca quis fazer você sofrer Um dia quem sabe Quando tudo passar Talvez outra chance Eu irei te dar Mais um sucesso pra você Especialmente pro fã clube Verdadeiro amor de Parnaíba Doutor 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 O que é que eu tô fazendo aqui Doutor Me tira dessa UTI Eu só me lembro Eu só me lembro Que tocou o meu celular Eu só me lembro Ela disse chorando O amor é melhor acabar Explosão Explosão A paixão do Brasil Doutor Doutor Me diga que ela está aí E veio aqui só pra cuidar de mim Não adianta, o Senhor tenta me enganar Não adianta, tô doente por ela e só ela pode me ajudar Se quer me curar, fala pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar, algum jeito manda ela se apressar Daqui a pouco o coração pode parar outra vez Eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Doutor, me tira dessa UTI Eu só me lembro que tocou o meu celular Eu só me lembro Ela disse chorando, amor é melhor acabar Doutor, me diga que ela está aí E veio aqui só pra cuidar de mim Não adianta, o Senhor tenta me enganar Não adianta, tô doente por ela e só ela pode me ajudar Se quer me curar, fala pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar, algum jeito manda ela se apressar Daqui a pouco o coração pode parar outra vez Eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Ovo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu povo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração e me deixou assim Quero viver É teus lábios, quero viver Quero sentir Eu vou por ser entregado a prazer Quero ficar sempre ao teu lado Seu teu amante, namorado A vida inteira eu quero viver Escravo do teu prazer Quero uma noite perfeita Descultaremos a vida de nós dois Porque estamos buscando amor E ele nos espera E lá no céu as estrelas a brilhar Quero uma noite infinita Quero uma noite infinita Porque nós somos fogo no fogo E já estamos queimando Fogo no fogo Salta os olhos dentro de mim Quando te vejo O meu povo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração e me deixou assim Explosão do seu final Eu vivo pra você Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração e me deixou assim Quero uma noite perfeita Descultaremos a vida de nós dois Porque estamos buscando amor E ele nos espera E lá no céu as estrelas a brilhar Quero uma noite infinita Porque nós somos fogo no fogo E já estamos queimando Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração e me deixou assim Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração e me deixou assim A vida inteira eu quero viver escravo do teu prazer Você roubou o meu coração e me deixou assim É com você, Cleo Deixa comigo, Clemilda Essa é a paixão do Brasil Explosão do som Vem comigo Minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Da rotina dos meus desejos Por seus beijos Dos meus sonhos Eu procuro acordar E perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois É bem aquela que planejei E eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu espero sempre mais de ti Uma loja especial pra auto-versas O Aurélio Valeu, meu rei! Por isso hoje Estou tão triste Porque querer está tão longe de poder E quem eu quero estar tão longe Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim É com você, Hannah Valeu, Clemilda Explosão do som Longe de mim Com a minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Da rotina dos meus desejos Por seus beijos Dos meus sonhos Eu procuro acordar E perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois Não é aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Espero sempre mais De ti Por isso hoje Estou tão triste Porque querer Estar tão longe De poder E quem eu quero Estar tão longe Longe de mim 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 Explosão do som Longe de mim É o clima É o sucesso pra você dançar Oi Ele é batido na baixão Explosão do som Eu fui um forró com a prima Tereza Eu vejo o que que deu Que humilhação Tereza dura não tinha nenhum gostão Cheguei na porta e foi aquela confusão Segurança já falou Se a Tereza entrar Vou chamar a polícia pra fazê-la pagar Pode chamar o cabo Soldado e o sargento Só sai daqui Enquanto o guarda Tereza dentro Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Tereza da dura Fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro Eu vou sentar lhe pagar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Tereza da dura Fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro Eu vou sentar lhe pagar Eu fui um forró, um homem pra Tereza Mas vejo o que que deu, que humilhação Tereza Duda não tinha nenhum tristão Cheguei na porta e foi aquela confusão Segurança já falou, se a Tereza entrar Vou chamar a polícia pra fazer ela pagar Pode chamar o cabo, soldado e o sargento Só sai daqui quando bota a Tereza dentro Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza Natura o Paraná pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro eu vou acertar lhe pagar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza Natura o Paraná pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro eu vou acertar lhe pagar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá durou para não modificar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro eu vou até lhe pagar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá durou para não modificar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro eu vou até lhe pagar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá durou para não modificar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro eu vou até lhe pagar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá durou para não modificar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro eu vou até lhe pagar Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança E um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Tenho esperanças Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e meu mundo É você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa nunca vai Me esquecer Explosão do sol Nos teclados Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e meu mundo É você Tantas loucuras Também aceito Também aceitei A paixão do sol A paixão do sol Minha vida e meu mundo Você chegou Eu jamais Eu jamais Tive alguém Tive alguém Como você Nosso amor É um paraíso De prazer De prazer Não me deixe só Não me faça chorar Eu não posso a gritar É com você que sou feliz É o que sonhei É o que sonhei pra mim Meu amor Só penso em ti É um sentimento Que não tem fim É com você que quero estar Em qualquer dia Em qualquer dia Qualquer hora Eu adoro te beijar Preciso ter você agora Eu jamais Tive alguém Como você Nosso amor É um paraíso De prazer Não me deixe só Não me faça chorar Eu não posso aguentar É com você que sou feliz É o que sonhei pra mim Meu amor Só penso em ti É um sentimento Que não tem fim É um sentimento É com você que sou feliz É o que sonhei pra mim Meu amor Só penso em ti É um sentimento É um sentimento Que não tem fim É um sentimento Explosão do som Explosão do som Explosão do som Explosão do som É um sentimento É um sentimento É um sentimento Que não tem fim Nos teclados Luiz Filho Explosão do som A paixão do Brasil Isso é amor No seu coração De pérola Lingerie Pura sedução Eu acordei daquele jeito Sem o que aceso Um vulcão por dentro A me incendiar E ao mesmo tempo leve Um floco de neve Branco e transparente Solto pelo raio Sorriso aberto E você por perto Namorar é coisa boa Eita coisa boa Não demora Não demora Eu tô quente A todo vapor Me namora Me namora Tô ardendo de tara e calor Sinto meu coração Bombeando pressão Carregado de amor Isso é que é amor Me deixa gentileza No mundo da lua Abestalhado tanto No meio da rua Um bobo Menino Sorrindo Tantarolando pelo ar Isso é que é amor Pegando fogo 24 horas por dia Derretendo esse pé Que em madrugada fria Que nem o mar gelado pode apagar Tô queimando Queimando Tô daquele jeito Fogo sei o que é aceso Pra te incendiar Tô queimando Queimando Tô daquele jeito Fogo sei o que é aceso Pra te incendiar Vem curtir Vem dançar Vem dançar Com a paixão Explosão do som Ao invasão Eu acordei daquele jeito Sem o que aceso Um vulcão por dentro A me incendiar E ao mesmo tempo leve Um floco de neve Branco e transparente Solto pelo rai E o sorriso aberto E você por perto Namorar É coisa boa Eita Coisa boa Me namora Não demora Eu tô quente A todo vapor Não demora Me namora Tô ardendo De tara e calor Sinto meu coração Combiando pressão Carregado de amor Isso é que é amor Deixa gentileza No mundo da lua Abestalhado tanto no meio da rua Um bobo Menino Sorrindo Cantarolando sem parar Isso é que é amor Pegando fogo 24 horas por dia Derretendo iceberg Em madrugada fria Que nenhuma gelada Pode apagar Tô queimando Queimando Tô daquele jeito Tô com o seio Que é aceso Pra te incendiar Tô queimando Queimando Tô daquele jeito Tô com o seio Que é aceso Pra te incendiar Tô queimando Queimando Derretendo gelo Hoje eu tô daquele jeito Pra te incendiar Tô queimando Queimando Tô daquele jeito Com o seio Que é aceso Pra te incendiar Não adianta me dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você está em tudo Tá na dor E no prazer Tente entender Mesmo que você me vence Igual um peixe fora da água Mesmo que você me afogue Em desilusão Em desilusão Em desilusão Em desilusão Em desilusão Eu vou seguir Não consigo viver Não consigo viver Longe de você Não consigo viver Porque Eu sou um defembro Eu dependo de você Israel, que letra e a galera de Carnaval, marcando presença, hein? Bora, bora! Mesmo que você me humilhe, me peça no meu coração Ainda assim eu não me importo, eu não suporto É viver sem teu amor Mesmo que você me ofenda, e não me ouça, não me entenda Ainda assim eu não me importo, meu amor é cego e já não veio E tem a paciência de esperar passar a tempestade E a inocência de buscar a tal cumplicidade Vira a eterna adolescência, que contiga essa saudade De momentos mais românticos, felizes de verdade Ah, por que, por que Não consigo viver longe de você Por que, por que Eu dependo, eu preciso de você Alô, Jairo Senna Barroso Abração da explosão do sol Bora, Leal! E nessa batida, explosão do sol A paixão do Brasil pra você Essa vai especialmente pro meu patrão Luiz Pereira Aniversário do patrão Cedo começou logo a zoeira E convidou cada avião Vinha chegando e começava a brincadeira Aniversário do patrão Cedo começou logo a zoeira E convidou cada avião Vinha chegando e começava a brincadeira Quem vem chegando é o Zé Ô Zé! Pegue aqui no meu pé Quem vem chegando é o Pedro Ô Pê! Pegue aqui no meu dedo Quem vem chegando é o João Ô João! Me dê um aperto de mão Quem vem chegando é Nicolau Ô Nicolau! Pegue aqui no meu Patoque, 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 Patoque O bicho bom é mulher Cachaça, cerveja e explosão do som Patoque, 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 Patoque Todo mundo na zoeira Essa é a nova onda do Patoque, Patoque Patoque, Patoque Patoque, Patoque Patoque, Patoque Patoque, Patoque, Patoque Patoque, Patoque Puxa o fórum, mené do acordeão Essa eu quero mandar especial pro meu amigo Café Renato Fuleraje Toda a galera da Artimanha É isso aí moçada de Tianguá Valeu meu patrão Joãozinho Da pizzaria Jota Lanches É o melhor lanche da cidade Aniversário do padrão Cedo começou logo a zoeira E convidou cada avião Vinha chegando e começava a brincadeira Aniversário do padrão Cedo começou logo a zoeira E convidou cada avião Vinha chegando e começava a brincadeira Vinha chegando é o Zé Ô Zé Pegue aqui no meu pé Vinha chegando é o Pedro Ô Pê Pegue aqui no meu dedo Vinha chegando é o João Ô João Me dê um aperto de mão Vinha chegando é o Nicolau Ô Nicolau Pegue aqui no meu Patoque, Patoque, Patoque Patoque o bicho bom é mulher Cachaça, cerveja e explosão do som Patoque, Patoque, Patoque Todo mundo na zoeira Essa é a nova onda do Patoque, Patoque Patoque, Patoque Patoque, Patoque Patoque, Patoque Patoque, Patoque, Patoque Patoque, Patoque Abração pra galera da Nordeste Malhas Alô, mando aí o Márcio Aquele abraço da explosão Vem dançar, vem chamegar Com a paixão do Brasil Aniversário do Patrão Cedo começou logo a zoeira Me convidou cada avião Vinha chegando e começava a brincadeira Aniversário do Patrão Cedo começou logo a zoeira Me convidou cada avião Vinha chegando e começava a brincadeira Vem chegando é o Zé Ô Zé Pegue aqui no meu pé Vem chegando é o Pedro Ô Pê Pegue aqui no meu dedo Vem chegando é o João Ô João Me dê um aperto de mão Me dê um aperto de mão Me dê um aperto de mão Vem chegando é Nicolau Ô Nicolau Pegue aqui no meu Patoque, 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 Patoque O bicho bom é mulher Cachaça, cerveja e explosão do som Patoque, 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 Patoque Todo mundo na zoeira Vai dançando, vai dançando É explosão do som pra você Volume 16, ao vivo